Existe uma lenda que um rei, ele não tinha herdeiros, então ele resolveu propor um desafio. Ele reuniu diversas crianças e deu para elas um pote e uma semente. E daqui a um ano, essas crianças tinham que trazer, levar de volta para ele esse pote com essa semente, que agora é uma linda flor que essas crianças vinham cultivando. Então esse era o desafio. Passou um ano, diversas crianças apareceram lá com um vaso e com flores, uma mais linda do que a outra. E no meio de tantas flores bonitas apareceu um menino com um vaso, só com a terra, sem flor nenhuma. Então, nisso o rei observou esse menino e falou, chamou ele e falou assim, como é que você tem coragem de me aparecer com esse vaso aqui vazio? E o menino diz, foi para mostrar o meu esforço. Eu me esforcei o máximo que pude, mas foi isso que eu consegui. Todo dia eu adubava esse vasinho, eu botava ele no sol, eu conversava. Eu já fiz isso com outras plantas, eu conversava e elas ficaram bonitas, felizes. Mas com essa, nada que eu fiz deu certo. Não sei se ela não gostou da minha conversa, mas eu não consegui. Mas eu me esforcei o máximo que eu pude. E eu trouxe aqui para você ver o quanto eu me esforcei. E nisso, o rei muda de atitude. E ele diz, para todas as crianças, prestem atenção, crianças. Este daqui, este menino aqui, foi o único, sincero e verdadeiro. Pois, todos esses vasos que eu dei para vocês com a semente, era com uma semente que não era capaz de produzir uma flor. Era uma semente vazia. Então, ele foi o único verdadeiro que me trouxe aqui. O único resultado possível. E a partir de hoje, eu vou chamar esse menino de meu filho. E ele será o meu herdeiro. História incrível, né? Se você gostou, deixa aqui nos comentários.